Olá, gente! Bom dia! Então, vamos começar mais uma receita. Eu vou fazer meu primeiro sabão de sal, tá? Já havia me pedido, mas eu não sabia como fazer. Então, eu fui pesquisando, me programando e agora vamos começar, tá? São 550 gramas de soda cáustica, 99, em escamas. Eu vou colocar um litro d'água pra poder dissolver, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, deixa eu estar aqui. Tem 550 gramas de soda. Aqui tem 2 litros, eu vou colocar a metade. E vou deixar ela aqui, o restante dessa água aqui, eu vou separar, tá? Pra poder colocar o sal, tá bom? Então, vamos deixar a soda dissolver, não deixa eu voltar. Então, gente, já derreteu a soda, tá? Ó, totalmente dissolvida, perdão, totalmente dissolvida. E agora, eu vou acrescentar os 4 litros de óleo, tá? Aqui tem 1 litro. E agora, tem outro vasilhão que cabe 3 litros e eu vou derramar. Começar a mexer. Mexer bem, olha só, gente. A gente não pode deixar passar muito o ponto. Quando colocar ele na bandeja, ou na caixa... Na caixa, vai ficar até meio difícil você fazer ele. Não seria bom você fazer na caixa, ou você faz numa caixa de papelão grande, ou você faz numa bacia. Por quê? Porque passado 3 horas que você fizer, 3 a 4 horas no máximo, que você vira ainda, que dá pra enfiar a faca, você toda hora tem que ir lá fazer o corte. Porque se não fizer isso, você depois não consegue cortar ele. Aí vai ficar aquela pedra grande, tá? Mas ele depois, pronto, fica muito bom. Muito bom, fica branquinho. E não precisa botar água sanitária, gente. Tá? Não precisa botar água sanitária, não. Pelo sal. Eu reduzi um pouquinho a receita, coloquei a quantidade de soda, eu procurei fazer da melhor forma possível. Sabão. Quando me falaram, ah, tem sabão de sal, faz. Falei, eu nunca tentei. Vamos ver, então. Então, aqui eu não vou colocar 1 kg de sal, não. Tá? Vou colocar só 600 gramas. Eu coloquei praticamente a mesma quantidade. Eu ia colocar 550, a mesma quantidade de soda que eu tô colocando. Eu pretendo colocar o sal, entendeu? Então é tudo muito rápido. Aqui eu posso começar a bater com a batedeira, que vai ser rápido. Mas eu tô mostrando pra vocês. Sempre mexendo, até ele chegar ao ponto correto pra gente estar colocando nas bandejas. Tá? Eu vou continuar mexendo aqui, pelo menos por uns 10 ou 15 minutos. E já vou voltando pra vocês. Gente, parei de mexer um pouquinho só pra poder colocar o sal pra vocês. Tá? Ó, é sal, gente. O nome tá aqui, ó. Sal. Como eu disse, eu vou colocar de 550 a 600 gramas. Tá? 1 litro de água que eu tô dissolvendo aqui. Vou colocar ali dentro, pra gente ir mexendo, tá? Não fiz nada com água quente. Água em temperatura ambiente. Eu vou continuar mexendo a soda pra não parar. E com a outra mão aqui eu vou dissolvendo o sal, tá? Eu vou ver agora se o sal já tá bom. Então, se não tiver, a gente vai colocando. Pra final, o nosso sabão é de sal, né? Ó, gente. Coloquei tudo, tá? Nossa, o sabão já tá praticamente pronto. Só falta agora dar um... Ele pegar aqui... O pontinho dele. E depois eu vou dar aqui uma batida com a batedeira pra acelerar. Tá bom? Nossa, tá bom pra vocês verem lá no fundo, meio esbranquiçado. Aí a pessoa fala, ah, como é que eu faço pra mexer com a colher de pau? Então, a gente, ó, tem esse movimento aqui. Então, tem que dar ritmo à sua batida. Tá vendo? Isso aqui é ritmo à sua batida. Eu não tô deixando de batida. É como se fosse uma batedeira. Só que com menos potência, entendeu, gente? Pode ver como é que... Quando eu começo a bater assim, olha lá como é que ele tá engrossando mais. Aí o meu não engrossa. Se você fizer dessa maneira assim, vai engrossar. Tem que dar ritmo à sua batida. Ó. Viu como é que engrossou? Aí você fica duas horas mexendo assim. Não vai fazer efeito. Não vai. Ou vai fazer e você vai ficar três horas. Então, se você fizer assim, você leva de vinte... Se você ia levar três horas, assim você vai levar de vinte a quarenta minutos. Porque, ó... Você pode ir rodando a bacia inteira. Olha lá. Já tá começando a dar o ponto, gente. Eu vou colocar o último ingrediente. Aí você vai me perguntar... Ah, então por que você usa a batedeira? Ah, gente. Vocês sabem que eu tô com problema de saúde e eu não posso fazer esforço. Por isso que eu me poupo. Mas fora isso... Até sabão líquido eu já bati com cabo de vassoura. Trabalhar não é o problema. O problema é que eu não posso fazer esforço. Então... Por isso que eu tô fazendo assim. E é um meio de facilitação, entendeu? E eu tenho. Mas se eu não tivesse, seria assim mesmo. Eu não queria fazer. Porque no começo, quando eu comecei a fazer, eu não tinha o mixer. E o mixer é muito melhor pra bater. O meu liquidificador tinha quebrado. Eu não tinha o liquidificador. Eu comprei o liquidificador. E olha que eu não comprei do mais potente. Mas comprei. Entendeu? Vou continuar dando essa batida aqui caprichada, tá? Ritmada. Ah, André, como é que essa batida é? Ritmada. Tá? Ah, mas isso só bate no centro. Então, bate na lateral. Ó, mistura tudo. Ó, faz assim. Traz pro centro, mistura. Vai buscar o material que tá lá no fundo. E volta de novo a ritmar. Se não conseguir daquele jeito, ó. Ah, eu só sei assim. Tá bom, então faz assim. Eu sou... Não tem coordenação motora. Vambora. Coloca uma coléia de um lado, uma coléia do outro. Mas dá a ritma essa batida. Pra que ela possa... Entendeu? E começando a engrossar. Que dá o ponto. Tá bom? Eu vou continuar aqui e já volto. Gente, vou começar a bater agora com a batedeira. Eu fiz um concentrado, tá? De amaciante que eu vou colocar no canal depois, tá? Pra poder estar colocando aqui dentro. Você poderia comprar. Tá dentro de um frascozinho aqui. Eu reaproveitei o frasco, tá? Mas fui eu que fiz esse amaciante concentrado. O ideal é que você coloque. Se você não tiver o concentrado, você coloca, então, o amaciante comum. Tá bom assim? Eu vou batendo pra não dar bolo, tá bom? Mas, ó. Tá bem forte. Vocês estão vendo bem concentrado. Ó. Vou bater. Ó. Vou bater logo ele vai... Eu vou fazer do ponto. Eu vou bater logo ele vai... 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 Vou continuar batendo, tá, gente? Gente, pra mim já tá no ponto, tá, é esse ponto aqui, ó, não muito grosso, e bem, agora a gente tem que colocar na forma e ficar observando como ele vai ficar, tá, pra gente poder logo cortar. Então eu vou afastar aqui, vou preparar aqui a bandeja pra me colocar, tá, vou tentar fazer rápido, a gente sabe como dá pra fazer, tipo, pressa é, pressa é inimiga da perfeição, vamos tentar colocar nessa primeira bandeja. Vou colocar numa bandeja maior e numa menor. E vou ficar observando pra fazer o corte daqui a pouco, porque se for deixar pra fazer o corte depois, não é pra esperar endurecer, gente, pra poder fazer um corte, não, presta atenção com o que eu tô falando, tá? Tô sendo bem clara. Vou pegar outra bandeja agora, pequenininha. Ou menor, que, né, ela não é tão pequena assim, né? Ele fica feito um doce de leite. Ficou lindo de colocar na bandeja, né? Deus abençoe que fique lindo também depois. Então ele já tá preparado aí, daqui a pouquinho eu volto pra fazer o corte e eu vou gravar pra vocês, tá bom? A outra bandejinha tá ali, ó. Então deu uma bandeja grande e uma média, tá bom? Olá, gente. Já se passaram quatro horas, como eu disse pra vocês. Eu já tô fazendo a minha primeira marca. Minha mão não é muito boa, ela... Eu entorto, tá? Ele tá começando a engrossar. Então eu já tô deixando uma marquinha aqui nele já. Pra ele não enrijecer muito e a gente não perder como perdeu aquele... Perdeu não, como ficou duro aquele outro sabão que eu fiz, tá? Coloca a mão bem leve, gente. Minha mão aqui tá pesadinha. Eu peguei até essa faquinha aqui pra gente não estragar ele antes dele secar, tá? Lá embaixo, a gente já sente uma certa dificuldade pra estar cortando. Em cima, não. Mas na parte de baixo, sim. Então já tá marcado, tá vendo? Então eu vou fazer isso com o outro também. E assim a gente vai passando. Você corta nas barrinhas que você costuma vender. Eu vendo barrinhas assim, maiores, tá? Então até agora, ó, tudo certinho, tá? Já, como eu disse, a gente tinha que dar um espaço de três horas. Eu dei até um pouquinho mais, que eu deitei pra descansar um pouquinho. Tá? Passou um pouquinho, mas mesmo assim não estragamos ele não, tá? E eu vou fazer a mesma coisa no outro. Até ele ficar seco, a gente poder desenformar. E deixar descansar pra gente poder fazer o uso dele. Tá certo? Então graças a Deus, o nosso sabão de sal. Deu certo sim, tá gente? Vamos lá, gente. Nós estamos agora aqui com o resultado do sabão de sal, tá? Como eu disse, ele demora um pouquinho. E a gente ia ter que ir cortando ele pra não perder. Porque depois ele fica muito duro. Ia ficar endurecido. Feito aquele outro que ficou, tá? Também disse que ele transpira. Ele solta uma água, assim como a gente faz o vênish, que solta aquela água por baixo. Só que a dele não é tanta quantidade. Então a gente tem que estar sempre com paninho ou com uma toalhinha secando, ó. Se vocês virem aí, tem um brilhozinho nele, que daqui dá pra eu ver, né? Que são as pedrinhas de sal, tá? Então ele tem que deixar descansar bem. Ele vai clarear mais, tá? Muito bom pra lavar roupa, muito bom pra poder arear as panelas, tá bom? Então eu vou tentar desenformar agora. Se sair um pouquinho de água, né? Aí a gente vai secar, o paninho tá aqui. Tá ok? Então vamos lá, viu? Eu vou tentar desenformar assim. São duas, tá? Que eu fiz. Duas formas que eu fiz. Uma forma grande e uma pequena. Ai, gente. Será que eu vou conseguir? Esperar. Vamos lá. Vamos lá, já soltou. Deixei. Dois dias. Correto pra deixar três, mas eu, se for dois, Se for três dias, eu deixo dois. Se for cinco, eu deixo quatro. Então, vamos ver. Ó, já tá até... Já tinha até começado a grudar Na bandeja. Vamos ver como é que ficou. Ai, gente. Ficou lindo. Graças a Deus. Só ficou mesmo com aquela aguinha que eu falei com vocês, ó. Esse paninho aqui eu já tô usando ele pra Ficar os sabões que tem esse problema. Ele tá, ó, duro. Bem duro. Vou chegar um pouquinho pra lá. A outra... Esse aqui, gente, dá pra vender, tá? Dá pra vender. Olha que coisa linda, tá? Mas a gente tem que deixar curar. Olha isso. Todos os lados ele ficou perfeito. O ideal é que nós tivéssemos aquela, né, bandeja. Mas é isso que diferencia o artesanal do industrial. Porque eles têm condições de fazer aquela forma. Então, tem que ser essa coisa, assim, bem rústica mesmo, entendeu? Eu gosto disso. Então, eu boto a minha barrinha lá, eu vendo. E as pessoas gostam disso. Parece que não. Uns acham que é do tempo do ronca. Que é do tempo do meu pai. Que é do tempo... Que é do tempo nada, gente. O tempo que faz somos nós, entendeu? O importante é você fazer o seu sabão. Louvado seja Deus. E conseguir ganhar um bom dinheirinho. Esse sabão aqui saiu lindo. Parabéns pra nós que fizemos ele. E dessa vez, porque eu tive paciência, né, gente? Consegui esperar dois dias. Que milagre. Que milagrezinho. Então, hein, gente? Esse é o nosso sabão de sal. Tá? Eu queria muito poder testar pra vocês. Mas a minha mão já tá, ó. Pode ver que toda queimadinha da soda. Que essa semana eu acabei com o meu estoque de luvas. E aqui parece que, como eu disse que moro na roça. Vocês sabem muito bem. Dizem que não, moro. Acabou aqui o estoque de luvas. Aqui nas farmácias. Então, eu tenho que buscar fora. Tá? Mas o nosso sabão tá lindo. Eu vou tirar uma foto. Vou desenformar ali a outra forma. Tá? E vou mostrar a vocês. A gente só não vai poder fazer o teste do sabão. Mas vocês vão poder mandar mensagens pra mim. E dizer como ficou. Ah, Andréia. Deu certo. Ah, Andréia. Não deu certo. Se a gente quiser, a gente pode pegar aqui também, ó. Vê que deixou o bandejo, gente. Praticamente limpa. A gente não perde quase que nada. É uma receita boa porque a gente não perde nada. Desde que sigamos, né? A regra. Vê que ela ficou marcadinha aqui. Passou três, quatro horas. Ele ainda vai tá meio... Um pouquinho molendo. A gente tem que passar a faca pra não perder o sabão. Porque quando ele enrijece, é pra valer. Tá bom? Tô muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. Espero que vocês consigam fazer. Pois esse é pra vender. Tá? Pra gente poder ganhar um din-din. Um beijo bem grande pra vocês. Mas eu volto. Tchau. Tchau.